No vídeo de hoje, a melhor galinhada que você já viu. Arroz, frango, receita brasileira e tudo na parrídia. Os ingredientes da galinhada do GG estão na descrição do vídeo e a gente vai começar fazendo um caldo. Para fazer o caldo, vocês vão focar no que está na tábua aqui, tá gente? Então eu tenho salsão, tenho alho poró, tenho cenoura e tenho cebola. O que eu vou fazer? Para ser diferenciada a minha galinhada, eu vou aproveitar que eu estou fazendo na churrasqueira e tudo que eu puder eu vou assar na churrasqueira, inclusive os legumes. Só que antes disso, vamos cortar a cebola no meio, vamos cortar a cenoura no meio e os legumes também. Fechou? Bora lá! E hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu vou usar a minha parrídia para fazer a galinhada. E para mostrar que a parrídia é muito versátil, até o jeito que eu vou acender ela hoje vai ser diferente. Porque eu não vou usar a Firebox. E a Firebox é aquela caixa que fica na lateral da minha parrídia, né? Que é onde eu faço a minha brasa. Hoje eu não vou fazer isso. Eu vou usar a mesa da minha parrídia, os tijolinhos, refratários, como base para a gente fazer uma fogueira, vamos dizer assim. Então fiz aqui. Para mostrar que não tem certo e errado, hoje eu vou acender no velho estilo cabaninha. Já fiz aqui uma cabaninha de carvão. Coloquei ali papel e agora álcool em gel. Eu vou acender, vou colocar mais carvão por cima e a gente vai criar uma brasa. Quando a gente criar essa brasa, aquela grelha que está ali vai aqui em cima e vai servir de base para eu colocar a minha panela. Então hoje vai ser estilo fogo de chão, estilo fogão a lenha, de vó. Vai ser top hoje. Se liga. Agora que a minha brasa já pegou, minha fogueirinha já está no grau, o que eu vou fazer? Vou pegar um tição, uma luva nessa hora vai me ajudar a ter mais segurança para ela não me queimar. E vou quebrar e espalhar esse carvão, porque aquela minha grelha ali que tem mais ou menos uns 15 centímetros de altura, ela precisa entrar aqui dentro. Então isso aqui não pode ficar nessa altura. Então ó, só quebrar. Nessa altura minha grelha já entra, essa luva me permite pegar o carvão com a mão. A lenha vai ser importante nesse preparo, porque vai ajudar a subir a chama, né? E é isso que eu preciso. Então eu vou pegar agora aqui a minha grelha, posiciono ela aqui. E agora bora começar. Brasa preparada. O que eu vou fazer? Vou levar todos os meus legumes que vão fazer parte do meu caldo para grelhar na brasa. Então ó, cenoura, tudo vai para a brasa. Vamos grelhar tudo isso aqui por uns poucos minutos, tá gente? Fez a marquinha, a gente já tira, tá? Então o que eu tenho aqui? Todos os meus legumes que vão fazer parte do meu caldo, primeiro eles vão receber um sustozinho de fumaça, um sustozinho de carvão. Vou grelhar eles, porque isso vai intensificar ainda mais o sabor do meu caldo. E é pouco tempo, viu gente? A cenoura, o tomate e a cebola, eles aguentam mais calor. Os legumes verdes, eu vou só dar um susto, daqui a pouco eu já tiro, vou tirar eles primeiro. Ó, os legumes já estão assados, tostadinhos, vou colocar agora numa panela com água e levar para o fogão para fazer o caldo, beleza? Então agora vai para o fogão isso aqui. E na parrídia, entrei com os três pimentões, verde, amarelo e vermelho. A vantagem é que a casca do pimentão é indigesta. Desse jeito a gente vai assar ele por fora, por dentro também e toda a casca vai ficar pretinha e vai ficar fácil depois de tirar, porque vai ficar enrugadinha. É a mesma coisa que faz com o tomate, por exemplo, quando você quer tirar a casca. Então, daqui a pouco a gente volta. Então isso tudo aqui, depois de assado, vai para a panela, vou encher de água até cobrir, sal. E aí, deixar isso aqui pegar bastante sabor, vai ser o nosso caldo da receita da galinhada. Bora? Bora! Fogão agora! E aí, para essa receita é fundamental bacon de qualidade e calabresa de qualidade. Inclusive, agradecer aqui quem me mandou, família Prando. Já testei o produto deles, é muito bom, já recomendo para vocês. O que eu vou fazer? A calabresa eu vou cortar em rodelinhas. Isso aqui vai dentro da galinhada. O bacon eu vou cortar uma parte em quadradinhos, bem pequenininhos. Outra parte, vou fazer tirinhas, porque tudo eu vou grelhar antes, tá? Aí vocês vão entender na hora que eu for usar, beleza? Então bora lá! Aí beleza, o que você vai fazer aqui? O bacon você vai cortar metade ele em cubinhos, porque vai direto na paédia, lá na galinhada. A outra metade você vai fazer fatias, desse jeito aqui, que a gente também vai tostar no fogo, mas é para servir de decoração no final da galinhada. E a linguiça calabresa em rodelinhas, vamos dar uma tostadinha lá na brasa, depois vai entrar dentro da galinhada também. O bacon da finalização, frigideira furada e vamos dar uma tostadinha nele aqui na brasa. Não tem problema se subir um pouco de labareda, porque tem gordura, é normal. Vai ser coisa rápida, é só dourar de um lado, dourou do outro. Bacon dourado, reservei e agora ó, mesma coisa, calabresa, brasa. E na galinhada de hoje eu vou usar sobrecoxa desossada, que eu gosto mais, mas poderia ser coxa, poderia ser qualquer parte do frango. Eu gosto muito da sobrecoxa. E desossada, eu pedi para o meu açougueiro, quando eu pedi lá no açougue, desossar para mim, só que eu trouxe os ossos. Inclusive, lá no meu caldo, que está lá na cozinha, eu coloquei os ossos do frango também. Aí, o que eu vou fazer para temperar as sobrecoxas? Com pele, vai sal de parrilha e pimenta do reino. Sal de parrilha e pimenta do reino dos dois lados, tá? Daqui a pouco eu tempero os de baixo. Vou colocar também uma talagadazinha de molho de pimenta, que eu gosto bastante de colocar molho de pimenta no frango. Ó, um fiozinho. E também vou dar um toque especial de páprica defumada. Eu gosto muito de páprica defumada. Vou dar um toquezinho de páprica aqui, porque além de trazer o gostinho defumado da páprica, também traz uma corzinha bonita também para o seu frango no final. Beleza? Vou misturar e finalizar de temperar os que ficaram lá embaixo. E para finalizar, bora tostar o nosso franguinho. Já está temperadinho e ele vai lá para a brasa também. Escuta o cheiro aí, ó. E agora que eu já estou com todo o meu mise en place, né? Todos os meus ingredientes que vão na receita da galinhada prontos, vou começar a fazer o processo na paella. E sim, essa panela grande aqui se chama paella. E é por isso que aquele prato famoso da Espanha chama paella. É porque é o nome da panela. O que eu vou fazer? Coloquei lenha agora, porque a partir de agora, até agora eu tenho usado lenha e carvão. A partir de agora vai ser mais lenha do que carvão. Por quê? Porque a lenha vai subir a labareda. Eu quero fogo agora, quero fogo. O fogo tem que bater no fundo da paella, beleza? Então bora aquecer ela. Um fiozinho de azeite. Esperar ela aquecer um pouquinho para entrar com o bacon e com a calabresa. Vou entrar com calabresa, metade eu já assei, a outra metade vai crua agora, beleza? Calabresa em fatias e bacon em cubos. Bacon dourado, calabresa dourada. Hora de entrar com cebola e alho. E vamos refogar. Até aqui vai ficar um absurdo. A gente coloca ela agora, porque o bacon e a calabresa precisavam dar uma dourada. Se eu coloco primeiro a cebola e o alho, o meu alho com certeza ele iria queimar, antes do tempo. Então agora é só o tempo de dar uma murchada e já voltamos para colocar mais ingredientes aqui na paella. Agora tudo é em uma panela só. Cebola murchou, é hora de entrar com os três pimentões que a gente assou aqui na paella. Eu só tirei a casca depois de queimado, cortei bem picadinho, na mesma granulometria. No mesmo que vocês gostam que eu falo granulometria, né? Igualzinha a cebola e agora, ó, para dentro. Isso aqui é o que a gente chama lá na Espanha de sofrito. Quando a gente pega esse refogado de cebola, alho e pimentão e dá uma refogadinha aqui na paella para fazer uma base de sabores para a galinhada. Geralmente lá na Espanha é para fazer a paella. Aqui a gente vai usar o conceito da paella para fazer a galinhada brasileira. E agora que o sofrito já está feito, né? Já refoguei bem, é hora de entrar com o arroz. E agora vai uma dica essencial. E essa dica eu peguei da receita da paella mesmo, né? Os espanhóis, para calcularem a quantidade de arroz que vai para fazer a receita, o que eles fazem? Eles pegam o arroz e fazem uma cruz na paella. Essa minha paella, eu não medi ela, mas ela deve ter uns 60 centímetros de diâmetro. Eu sei que vai dar a quantidade exata se eu pegar esse arroz e fazer assim, ó. Olha, eu jogo o arroz em cruz assim. Agora eu vou completar aqui, ó. Não me pergunte o porquê, mas sempre vai dar certo. Independente do preparo. Porque depois o arroz vai hidratar com o caldo, ele vai quase que dobrar de tamanho. Então agora é só misturar tudo. E agora a gente vai dar uma fritadinha nesse arroz e já vamos entrar com o nosso caldo. Mas essa parte de dar uma fritadinha, ela é essencial. Isso aqui é para pegar o gosto do fundo da paella, passar para o arroz. E agora já vamos entrar com o nosso caldo. E aí, quanto que você coloca de caldo, Gegê? Até cobrir. E qualquer coisa vai colocando mais. A diferença da galinhada para a paella é que a galinhada, ela é mais úmida. Você quer o caldo, você não quer aquele fundinho tostadinho que você tem na paella. E aqui está o nosso caldo, que eu já trouxe aqui para cima. Se liga no detalhe esse caldo aqui, como ele está rico em sabores. Aqui tem todos aqueles legumes que a gente assou na braça. Os ossos do frango também. Vou colocar aqui na lateralzinha, espero que não caia. Concha por concha. Vamos colocar aqui dentro. Agora eu tenho milho cozido, que eu cozi na água normal. E um pouco da água do cozimento do milho eu coloquei junto com a água do caldo também, porque dá sabor. Vou colocar eles aqui cortadinhos, despejados, espalhados aqui dentro do caldo da galinhada. E ele vai cozinhar junto com a galinhada. Ele já está cozido, mas ele vai continuar aqui dentro do caldo da galinhada. Inclusive vou colocar mais água, porque vocês estão vendo que já está secando. A ideia é ir colocando água à medida que vai secando mesmo. Um pouquinho mais de água aqui, onde está secando. A gente quer um arroz bem molhadinho no final. Então ele vai evaporando e a gente vai colocando. E agora eu já entro direto com o frango. Então o frango que eu assei ele na brasa, eu também vou colocar agora aqui, com a pele virada para cima. Que é para não perder a textura da pele, que está crocante no momento. Então com a pele virada para cima, isso é muito importante. Não é só estética, é também para não perder a crocância. Vai perder um pouco, não tem como não perder, está dentro de um caldo. Mas é para tentar deixar o máximo presente essa crocância da pele. E aí, se liga, como eu assei esse frango direto na brasa e ele ficou aqui reservado, esse caldinho que ficou aqui é sabor puro de frango. Então ele vai para a galinhada. Ele vai cozinhar assim, parado. Eu não vou mexer mais nele, ele vai cozinhar assim, parado. Eventualmente eu só faço isso aqui, eu tiro das laterais, para não ficar queimando as laterais. Mas é isso, agora ele cozinha assim. Ah, já vou colocar também, já vou colocar também as linguiçinhas. Aí eu vou colocar um pouquinho espalhado aqui. Essas são as linguiçinhas que a gente dourou na brasa. Vou colocar espalhadas assim. E vou afundar elas aqui dentro. Vou afundar as linguiçinhas. Essas aqui, elas estão com uma corzinha diferente, porque ela pegou a chama da lenha, né? Então ela está com um gostinho de defumado. Ela já é defumada, mas está mais ainda, porque eu fiz ela na brasa. E agora é só esperar o arroz chegar no ponto. A gente quer um arroz al dente, bem molhadinho e com bastante gosto de caldo de frango, legumes, enfim. Vai ficar um absurdo. É basicamente o tempo do arroz ficar pronto. E aí você me pergunta, mas Gegê, você não coloca sal na galinhada? Vamos lá. Conceito importante, o sal está no caldo. É o caldo que tempera o arroz. O arroz é temperado de fora para dentro. O caldo vai chupar, vai ser chupado pelo arroz. E aí, para finalizar, salsinha picada, fresca. Poderia ser coentro, Gegê? Poderia, mas você vai agradar mais gente se for salsinha. Eu gosto muito de coentro, mas hoje vamos de salsinha. E aí, o que mais? Lembra daquele bacon que a gente assou na brasa por cima agora? Esse é o bacon que foi na frigideira furada. Vai colocando eles aqui, ó. De maneira espaçada para decorar o nosso prato. Vai trazer crocância e um salgadinho do bacon. E está pronto. Uma baita de uma galinhada que eu vou experimentar com vocês aqui agora. E cá, vem de pertinho. Porque antes que você venha nos comentários e falar que está seco. Isso aqui é seco para você? Isso aqui é seco para você? Gente, isso é galinhada. Isso é galinhada. Receita de verdade. Feita na churrasqueira. Que eu vou provar com vocês. Mas claro que se eu provar agora, eu vou queimar minha boca. Hum, está quente. Mas está cheiroso, hein? Bora. Hum. Hum. Rapaz, que delícia. Deixa o like, compartilha, manda para os seus amigos e deixa o seu comentário. Qual que é a próxima receita do GG? Bora. 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 Obrigado.